O paraíso, esse fato aconteceu em 24 de agosto desse ano e em conjunto com a força da polícia militar, a polícia civil começou a levantar elementos informativos de quem poderia ser e conseguimos identificar quatro pessoas envolvidas. Foram furtados 180 celulares de uma loja situada no shopping center da cidade, utilizando de uma estrutura e conhecimento interno do ambiente, desligando o alarme, adentrando pelo fogo de pessoas que tinham noção de como adentrar sem ser visto ou sem ser impedido. Quando foi identificado quem seriam os executores e associados, foi verificado que existia uma cadeia de crimes praticados por esses envolvidos em outros estados e em outras cidades e o principal núcleo, o foco, seria em Santo Antônio Descoberto. E aí deflagramos, na véspera do feriado, a operação sem fio, para poder fazer a busca em conjunto com as outras forças, né, essas residências, para poder encontrar os celulares e, de fato, foram encontrados alguns. O principal investigado, que é o que a polícia civil, no caso o Leonardo, a gente está divulgando a foto, está com o mandato de prisão temporária em aberto, não foi encontrado no local. O Leonardo também tem que cumprir suas penas dos outros crimes, então a gente está como foragido da justiça. Os outros envolvidos foram encontrados, dois irmãos, numa residência em que estavam os celulares no fundo, numa casinha de cachorro, assim, como se fosse um depósito. E nessa mesma casa havia 20 munições, havia maconha embalada, havia cocaína embalada, havia balança, havia quase 6 mil reais em notas de 200, 150, demonstrando a traficância também. Na outra residência onde foi feita a busca foi encontrado conversas de celular, de pessoas vendendo esses aparelhos em redes sociais no próprio grupo de família, assim, tentando procurar pessoas que comprassem os bens, né? A priori, verificamos fotografias em que estavam sendo oferecidos por 5 mil reais, 6, 7 celulares. Em depoimento, o autor disse que não tem nada a ver com a organização e disse que comprou esses celulares na feira, uma feira do rolo, por 1.500 reais e que iria dar para os seus parentes, né? E que não, dos quatro envolvidos, só identificaria um como seu colega de escola e nada mais. Porém, conforme o levantamento que foi feito, já estão envolvidos nesses delitos há um certo tempo e por isso foi necessária uma operação grande e organizada entre todas as forças policiais.